Hoje é essa vegetação quem vai nos ajudar a explicar de onde vem o nome do bairro Cajuru. Isso porque Cajuru é uma palavra que vem do Tupi-Garani, Ka, que significa mata, e Yuru, que significa boca. E essa vegetação, essa abertura, essa entrada, são um bom exemplo do que significa essa palavra. Cajuru, boca da mata, ou entrada da mata. Isso porque, num tempo em que o bairro do Cajuru ficava onde hoje está o Cristo Rei, ele antecedia o Capão da Embuia, ou seja, um bairro formado por várias embuias. Por esse motivo, o nome Entrada da Mata, ou seja, um bairro que antecedia o Capão de Embuia. Inscreva-se no canal, ative o sino e acompanhe outras viagens.